Última hora direto do lançamento da pré-candidatura de Leopoldo com o Ricardo Becker, ele que agitou o Rio de Janeiro na Rádio Cidade, na Rádio Jovem Pan. Fala um pouco aí do seu trabalho, você tá sumido. Fala um pouco aí, agora virou lutador, né? Faixa preta de luta livre. Fala um pouco aí da sua história pra gente. Fala, irmão. Obrigado aí pela oportunidade. Bacana. Então, fiz muitas festas no Rio de Janeiro, no Metropólito, Morro da Urca, fazia uma festa que era bastante famosa na época, que era a festa da Educação Física. O convite era uma camisa, foi um dos repercussores. E trabalhei na rádio durante 12 anos na Rádio Cidade, na Mix, na Jovem Pan. Tinha o bordão Ricardo Becker, o único original. E a galera curtia demais. Foi uma época bem bacana, legal. E aí já fazia luta desde os anos 80, 89. Me tornei faixa preta do mestre Jope. E hoje tô praticando, né? Tô continuando a treinar, etc. E agora tô na campanha do meu amigo, que é pré-candidato a vereador, que é o Leopoldo Canal. Um cara sensacional. Tenho certeza da vitória dele. Fizemos uma reunião hoje aqui com mais de 300 pessoas. Foi uma reunião fantástica. O nosso candidato, minha pré-candidata prefeita, teve presente aqui, né? Que é o delegado Ramagem, que tem certeza também da vitória. E foi incrível, cara. A vida tá maravilhosa. Digo pra você que eu sou um cara que o poder do agora é que manda. Então, o presente é maravilhoso. Então, hoje eu tô vivendo muito bem. Tô feliz da vida. Tô com meus amigos, minha família, meu filho, que hoje é faixa marrom de jiu-jitsu, do Grace Barra. Vai no esporte também, é um cara incrível. E é isso. Feliz da vida. E essa tendência musical nova mudou tudo, daquela época do rock, da música do MPB. Hoje tá um ritmo mais funk, mas o que que você acha que fez mudar esse ritmo, essa nova juventude, essa nova tendência aí? É, como tava falando contigo anteriormente aqui, você vai num show de rock hoje, só tem velho, né, cara? Porra! Quer dizer, as músicas não tão tocando pra galera mais jovem, que é o rock. A gente adora rock. Quem gosta de rock? Então, acho que até o que mudou muito, acho que a internet quando entrou, o Spotify entrou, e a música eletrônica entrou forte. Então, mudaram as tendências. É normal. Eu acho que é um ciclo da vida, minha vida é um ciclo, né, cara? Acho que cada década a vida vai mudando, tudo vai se transformando, nada morre, né? Tudo tá vivo. Então, vai se transformando. Eu acho que é uma tendência normal. A gente tem pena pelo fato de gostar do rock, do rock estar nesse estágio, né, cara? De não ter uma evolução, né, de ter a galera mais jovem, adolescente, gostar pra poder ter mais vida, uma vida um pouco mais longa. Mas eu acho que é um fenômeno normal, entendeu? Muito obrigado, Ricardo Becker! Estamos juntos, irmão. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, última hora. É sempre a primeira hora. Estamos juntos. Valeu!